A CIDADE NO BRASIL Amém Eu cantarei uma linda canção Do tipo da alma e do outro são Eu cantarei um bom peito a ti Pois tu mereces minha coração Oh Senhor, com todos os teus defeitos Não te deixarei Oh Senhor, com todos os teus defeitos Não te deixarei Me dá o perdão, me dá o perdão Oh Senhor, com todos os teus defeitos Não te deixarei Oh Senhor, com todos os teus defeitos Oh Senhor, com todos os teus defeitos Me dá o perdão, me dá o perdão Senhor, com todos os teus defeitos Aleluia